Boa tarde, sou o Ruiz da Torreira do Tigres. A respeito do horário que você perguntou, para mim é péssimo, porque muita gente trabalha até meio-dia. Eu acho que não é um horário bom. Sábado o horário bom mesmo seria umas 16 horas, né? Porque o pessoal tem convido. E do jogo não tem muito o que falar, né? Porque o Chile perdeu bastante chance, o América também teve bastante chance. E também com dois pontos de novo, né? Não sei nem o que falar, não. O time não reagiu, não vai para cima, não entende, não chuta gol. Não sei nem o que falar.